Então, Tatu, este homicídio aconteceu no centro da cidade de Iporã. Uma ligação 190 acionou a polícia militar que foram para o local. Quando chegaram no endereço, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância e encaminhada para o hospital municipal. Pouco tempo depois, os policiais receberam uma nova ligação, informando que a vítima havia entrado em óbito. Foi por volta das 23h30 deste sábado. Segundo informações, a equipe foi solicitada para atender uma situação a princípio de disparos de arma de fogo, onde teria um indivíduo caído ao chão naquela localidade. Então, a equipe deslocou rapidamente até o local. Chegando lá, a esposa da vítima teria dito que ele já teria sido encaminhado para o hospital. Então, eles ficaram coletando algumas informações e, posteriormente, foi informado pelo hospital que ele havia entrado em óbito naquele estabelecimento de saúde. Segundo a esposa da vítima, dois homens chegaram em um veículo de cor clara na frente da casa. Chamaram ele pelo nome e, quando o mesmo saiu, a mulher já ouviu os disparos. Depois, os autores fugiram e não foram presos. Então, foram coletadas informações acionadas dos demais órgãos, Polícia Civil e ML, a perícia, e perguntado à esposa da vítima. Ela relatou que teriam chegado alguns indivíduos e chamado pelo nome de seu marido. Então, a hora que ele saiu para fora da residência, ela teria ouvido diversos disparos de arma de fogo, sendo que o seu marido acabou caindo ao solo e os indivíduos tomaram rumo ignorado. Não foram localizados estógios na cena do crime, ou os autores juntaram esses estógios, ou foram utilizados revólveres ou armas que não dispensam esse material. Perguntado para a esposa qual seria a motivação, se ela teria alguma ideia, ela disse que não, porém, após enxergar a gente documental, foi constatado que ele já possui algumas passagens criminais, né? Então, é por uso e tráfico de drogas. Então, foi repassado todas essas informações para a Polícia Civil, a quem cabe a investigação aí deste crime.